Uma das perguntas que eu mais recebo, um dos pedidos de ajuda que eu mais recebo é Maurício, cliente só pede desconto, o que eu faço? Então aqui vai o que você deve fazer quando o seu cliente só quer saber de desconto, o que fazer? Primeira coisa, como eu sempre digo, cliente bom é cliente que dá lucro, então você tem que saber se esse cliente vale a pena para você. O quanto ele quer de desconto, quais as condições que ele quer que você faça para ele, vale a pena para você ou não? Se não vale a pena, já para por aí a negociação, nem siga adiante porque ele está fora do seu perfil de cliente ideal, ele não faz parte dos seus melhores clientes e aí não é justo você ter prejuízo, você ter problemas na sua empresa, com a sua meta, com o seu gestor, só para agradar um cliente que não necessariamente está se preocupando com você. Então tome muito cuidado com isso, mas é a primeira regra básica quando o cliente pede desconto. Avalie muito bem, beleza? Pô Maurício, mas um cliente, cara não, peraí, ele tem perfil sim. É, eu preciso agora só mesmo argumentar porque no meu mercado é padrão o cliente pede desconto. Ok, eu sei que há mercados ou segmentos que isso é muito comum e a primeira coisa que você tem que fazer nesse caso, a primeira regra é qual é a real necessidade do seu cliente? que ele precisa resolver quais as dores que ele tem, quais as necessidades que ele tem. Se você souber disso, você vai ter muito mais argumentos para defender o seu preço. Você vai ter muito mais embasamento para mostrar para ele os seus diferenciais competitivos próprios, porque esse é o próximo passo. Fez a pesquisa, entendeu a necessidade dele? Agora, mostre os seus diferenciais competitivos. Por que o seu produto, o seu serviço, não tem o mesmo valor, o mesmo preço do seu concorrente? Por que você não pode dar desconto? Olha, aqui é um negócio que, sinceramente, eu fico sempre preocupado quando eu vejo, tá? Eu vejo muito vendedor justificando o preço. Eu não posso dar desconto porque eu pago muito imposto. Eu não posso dar desconto porque, é, ah, eu tenho X de despesa e minha margem é pequena. Cara, evita falar isso. Eu sei que tem momentos que é necessário, mas não é bom. Não é bom. Você tem que gerar valor. Como que é gerar valor? Fulano, eu entendo que você precisa de desconto, mas olha o todo que você está recebendo. Olha o prazo que eu estou te dando. Olha as condições de pagamento. Eu vou resolver o seu problema XYZ, o 1, o 2, o 3, em uma semana. Por isso eu não posso te dar mais desconto. E simples assim, hein? Com argumentação, com valor gerado, você consegue vender com muito mais lucratividade. Repara. O celular mais conhecido hoje no mercado é o iPhone. Todo mundo conhece o iPhone. Todo mundo conhece alguém que tenha o iPhone. É o mais barato? Não. Muito pelo contrário. É o melhor dos melhores? Não tem nenhum outro que embata? Não. Mas ainda assim é o mais popular. Tem a marca mais valiosa. Tem a percepção de valor. Por quê? Porque conseguiu gerar isso. Você vê alguém justificando o preço do iPhone? Você vê alguém justificando o preço do iMac, o notebook da Apple? Não. Por quê? Porque tem valor gerado. Tem os seus próprios diferenciais competitivos. É o status, é a experiência que entrega. É a mesma coisa que você deve fazer no seu negócio. Ai, Maurício, mas eu não sei como fazer. Cara, aí você está falando grego. Está muito difícil. Calma. Na descrição desse conteúdo tem o link para você falar com a nossa equipe, que a gente vai te ajudar com isso. De graça. A gente te ajuda. Vamos conversar para a gente te mostrar o caminho das pedras que você já tende a sair ganhando. Já se inscreve aqui no nosso canal e a gente vai ajudar você com conteúdos para você quebrar essas objeções, para você ter jogo de cintura, para contornar. Porque o cliente, em algum momento, sempre vai questionar preço. Para quem vende, para comprador, pessoas que ocupam o cargo de comprador, sabe o que eu estou falando? Eles sempre vão dar aquela choradinha de preço. E aí é seu trabalho como profissional de vendas, como especialista, agregar valor suficiente para que ele não queira só preço. Beleza? Coloque aqui nos comentários o que você acha desse conteúdo, se ele te ajudou ou não te ajudou. Se faltou alguma coisa, está precisando de algo mais, põe aqui nos comentários que eu vou te ajudar. Eu estou aqui para ajudar você a vender todos os dias. O que eu faço é isso, ajudar a vender todo santo dia. Um grande abraço. Ótimas vendas.